Fala galera, mais um vídeo aqui no canal PlayHard e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu já trouxe duas vezes aqui no canal e vocês curtiram bastante Tô trazendo de novo, que é o Command & Conquer Rivals, é um jogo da EA, a EA patrocinou esse vídeo E eu quero mostrar uma coisa que eu liberei no jogo, que é um novo personagem, nesse jogo quando você chega no nível 9 Você libera uma nova facção de tropas, de exércitos, de carros e é muito da hora, é como se fosse a facção do mal, velho A primeira que você vai jogando no início do jogo é a do bem, é tranquilo, um exército de boinha, mas quando chega no nível 9 a facção Nod é muito malvada, meu parceiro Então como eu liberei essa facção agora, eu tô muito ansioso, tô jogando muito com ela e vou mostrar pra vocês como são as minhas estratégias com ela Baixa o jogo, o link tá na descrição aí, você vai querer baixar esse jogo, velho, se você curte jogo de estratégia, pegada competitiva, é um jogo novo, recente Então você e seus amigos aí, que você vai convidar pra entrar no seu clã, tem tudo pra ter muito sucesso no game, beleza? De resto, o que eu quero falar pra vocês é que no dia 12 vai ter uma live na Twitch do jogo, que vai tá na descrição aí todas as informações Com horário, com link certinho, com a celebração do lançamento do game, então confere lá no dia 12 de janeiro Tá aí na descrição o link, o horário certinho, horário de Brasília E bora começar o vídeo, não esquece, se curtir, baixa pelo link que tá na descrição também, beleza? Tamo junto, bora começar Vambora começar então, que eu tô com um novo personagem liberado, não só um novo personagem, com uma nova facção, que é a facção Nod Pode ver que nos outros vídeos que eu postei desse jogo no canal, eu só tinha GDI liberado Agora eu liberei a Nod, que é como se fosse os malvados, velho, os demoniões, os pai do fogo, que tão aqui do lado direito, pegando fogo de vermelho Quando você clica aqui em Nod, aparece um novo mapa, uma nova rota, um novo rank, que você tem que subir só com essa facção Eu tô na Liga Bronze e eu vou mostrar pra vocês um pouco das cartas aí, como que elas são diferentes, como que as tropas são diferentes entre as duas facções Olha aqui, GDI, você pode ver que é uma galera mais de boa, uma galera tranquila, good vibes Vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente Tem aqui o quartel, ó, fuzileiro, aqui tem tanques de guerra, lembra bastante um exército, né, o exército de drones, helicópteros Tem aqui uns titãs, uns lançadores aí de foguete, é bem da hora, e os comandantes também são bem legais aqui, velho, lembra muito o exército Mas a Nod, aí é que a coisa complica, velho, quando você pegar nível 9 no jogo, você vai conseguir liberar essa facção E ela é absurda, as tropas são muito malvadas, velho, tem um militante, tem aqui também esquadrão laser Tem o soldado incendiário, que é uma tropa muito, muito forte Tem os tanques, né, as fábricas da fábrica de guerra Esse tanque escorpião, eu uso ele, ele é muito forte E aqui, no final, no templo da Nod, que tem as tropas mais legais do jogo, na minha opinião Eu nem liberei as últimas, que tem que subir muito nível ainda Eu tô nível 10, que nem eu disse Mas essa daqui, ciborgue, e essa daqui, tanque incendiário Vocês vão ver eles em ação hoje, que eles são parte do meu combo principal aí do jogo E os comandantes, pode ver que é uma galera muito malvada Esse novo personagem que eu liberei aqui, o 7 Ele tem uma habilidade de posicionar soldados incendiários no campo inimigo E é muito da hora Agora chega de enrolação, já tô com o meu deck pronto Vamos pra cima do inimigo, jogando de Nod pela primeira vez aqui no canal, velho Se curtir, baixa o jogo, o link tá na descrição, não esquece Pegando o nível 9, que demora mais ou menos aí uma semana jogando Se vocês jogarem aí direitinho Vocês vão conseguir liberar essas cartas Olha aí, vai começar, vai começar a nossa primeira partida como Nod Uma coisa legal é que eu consigo colocar vários coletadores, né, de recursos Então acelera muito minha produção de recursos E eu vou tentar fazer um combo especial aqui, mano Que se eu conseguir fazer esse combo, ó, dois coletadores já Então o cara tá tentando ruxar Pode ver aqui embaixo, ó, aonde que tava totalmente cinza Agora tá com contorno azul Isso quer dizer que o cara posicionou tropa ali E quando ele posiciona tropa ali Ele começa a carregar aquela ogiva nuclear do meio Aquele míssel que tá pintado de azul É porque é do time inimigo, infelizmente Eu sou o time vermelho dessa vez Tá saindo da jaula o morto! É, e o meu combo é o seguinte Eu deixo ele levar o primeiro tiro Eu deixo ele atirar a primeira ogiva nuclear em mim Mas em contrapartida Eu tô aqui produzindo muitos, muitos, muitos recursos Pra fazer um ataque fenomenal na sequência, velho Então eu vou tomar o primeiro tiro Mas de boa, eu tô com dois coletadores ali Então eu tô produzindo muito recurso Assim que ele der mole Eu vou chegar ruxando E vai ser agora, meu parceiro Vamos lá, então Eu vou colocar aqui Olha o que ele fez Ele tá abusado Ele tá tentando levar lá, ó Ele tá tentando levar o meu coletador Ele viu que eu tava coletando Tá tentando levar com o tanque dele Espero que ele não consiga Ele vai levar o primeiro, eu acho Meu Deus, ele levou um coletador, meu Mas aí, meu parceiro Eita, ele querendo levar o outro O outro não, né? O outro vamos combinar aqui que não vai dar, não Coloquei outro grátis Ele levou o primeiro, mas ele foi meio trollado E eu preciso agora dominar aqui embaixo, ó Eu preciso dominar aqui embaixo, ó E olha como que eu vou dominar Eu consigo atirar em cones Eu consigo atirar em formato de cone Beleza Levei Levei aquela tropa dele Que tava dominando ali embaixo Agora ele tem o tanque incendiário E eu também tenho o tanque incendiário Só que ele chegou agora com Essa aranha zona do capiroto Que ele é muito forte Mas eu tenho o ciborgue Ciborgue ganha dessa aranha zona E eu vou conseguir dominar aqui embaixo Tranquilo Ele jogou as aranha zona dele aqui também Deixa eu levar dele aqui Suave Vamos vir aqui pra cima Pra levar dele de novo Beleza Dominamos tudo Meu parceiro Fiquei até meio travado Porque eu achei que eu ia tomar um contra-ataque nessa Eu achei que eu ia tomar um contra-ataque nessa Mas estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros Deixa eu vir aqui pra trás Colocar aqui a aranha zona aqui na frente Levamos Damos um tiro nele Meu parceiro Tudo empatado agora Tudo empatado E vamos fazer o seguinte Vou voltar aqui Olha só como a gente vai Outras aranha zona Ele não está conseguindo defender Ele não consegue lidar com essas aranha zona minha aqui Então vou continuar lançando elas Coloquei soldados incendiários ali atrás Ih, ele jogou tropas boas aqui agora Ele jogou tropas boas Mas a gente permanece aqui na defesa Muito bom A gente está muito bom Ele colocou soldados incendiários aqui Vamos tentar destruir eles Vamos conseguir destruir os soldados dele Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ai, meu Deus do céu Vou morrer Agora deu ruim Consegui dar o segundo tiro, velho Eu estava defendendo Ele tentou botar pressão Mas a gente conseguiu, cara Então vocês viram que eu tenho esse tanque Que atira em formato de cone de fogo E tem as duas aranhas ciborgue Que vão para cima destruindo todo mundo Essa é a minha estratégia Eu construo meus recursos no começo da batalha Para depois conseguir empurrar com tudo e dominar todos os pontos do mapa E garantir a vitória Eu vou fazer isso de novo Isso dá certo É a minha estratégia E vou provar para vocês aqui com duas partidas na sequência Se vocês forem jogar e liberar a facção Nod Vocês não precisam de gastar nenhum centavo de diamante De dinheiro de verdade Para ter esse mesmo deck Essa mesma composição que eu tenho Para ter esse mesmo exército Essa mesma composição que eu tenho De tropas Porque eu não gastei Eu fui somente ganhando as cartas aí As tropas aí gratuitamente E montei essa estratégia Eu não vi nenhum vídeo Não aprendi nada na internet Eu estou meio que montando as minhas teorias nesse jogo E está dando bem certo Mais para frente pode ser que isso mude Mas vamos lá velho Já fiz a mesma coisa Coloquei dois coletadores ali O cara dominou dois pontos Ele está apressado velho Ele está apressado para levar tudo Mas apressado come cru meu parceiro Conhece o ditado né Então vamos lá Vamos construindo o que a gente tem aqui com calma Deixa ele levar ali o primeiro Não tem caô não Vamos construir aqui para pegar o nosso tanque Ele quer acelerar o jogo Parece que ele tem as tropas rápidas A composição dele é bem rápida Eu não estou nem eu O que é a composição dele Vou ficar de boa aqui É isso meu parceiro Estou tentando levar aqui Nas paradas aqui Estou tentando levar nas paradas aqui Invoquei soldados incendiários ali Meio que no Meio que no susto Mas eu vou dominar aqui o meio pelo menos Vamos dominar esse meio pelo menos aqui Olha só como ele vai Olha só como ele vai galera Está chegando aqui por cima Então toma na sequência Eu vou ter que desacelerar aqui Vamos voltar com a aranha zona Meu Deus do céu Ele tem tropa aérea Ele tem tropa aérea Calma, 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 calma Beleza, beleza, beleza Consegui dar uma modificada aqui Primeiro tiro vai na torre dele Tamo junto meu parceiro Primeiro tiro foi na torre dele Suave, suave, suave Vem outra aranha zona Aranha zona para pegar aqui por baixo Agora já estamos no controle Eu fiquei meio nervoso Eu fiquei meio nervoso Mas estamos no controle agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não estamos no controle não Vai, vai, vai Atira, atira Lança esse míssil nesses drones dele Não deixa os drones dele bater em mim não Mais um tanque incendiário Ele teve que voltar Olha lá Ele teve que voltar com o drone dele Para o outro lado Mais um tanque incendiário Vamos levar essas aranhas aqui Vamos colocar soldado incendiário Para levar essas aranhas dele aqui logo E vamos dar o segundo tiro E vai, e vai E tá com o produto Tá com o produto Meu Deus do céu Esse cara foi mais difícil Porque ele tentou defender Ele viu que eu tinha tropas terrestres Muito fortes Então toma aqui a São Cosme e Damião E um dronezão para destruir elas Mas não teve jeito Mesmo ele sendo nível 5 E eu sendo nível 4 A minha estratégia foi melhor Ganhar recursos no começo da partida Ele tentou acelerar o jogo Mas depois como ele teve que acelerar o jogo Com tropas fracas Ele não consegue segurar o contra-ataque Que vai com as minhas tropas muito fortes E como eu cheguei aí Num ranking aí Da ranqueada que liberou essa caixa grátis para mim Eu vou ganhar aqui umas cartas Vamos ver Diamante Talon Esses aí são da facção GDI Então ó Nenhuma carta da facção Nod Infelizmente Aí, peraí Acho que não Agora veio a carta da Nod Será que veio? Será que veio? Olha como ela vem Mais cartas de bug E Mais cartas de soldado incendiário Que é uma carta muito boa E eu consigo inclusive Melhorar ele de nível Agora, velho Agora Porque eu liberei essas cartas Eu uso muito essa tropa Então Beleza, nível 5 Muito top, velho Esse é o jogo Command & Conquer Rivals Galera, um jogo muito da hora Não esquece De no dia 12 Participar da celebração de lançamento Lá na Twitch O link vai estar na descrição aí Com a data certinha No horário de Brasília E é nóis, velho Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos Quem chegou até o final do vídeo Canal PlayHard Fui Tchau 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 Tchau